O Coritiba vem tendo problemas no setor defensivo do time, tendo a terceira pior defesa da competição. Por outro lado o ataque coxa branca tem sido bastante efetivo, com 20 gols marcados. Porém, algo que vem sendo bastante comentado e cobrado pela torcida, é o mau aproveitamento em cobranças de escanteios. Até a disputa da 16ª rodada do Brasileirão, o Coritiba tem média de 6,3 escanteios por partida e ainda não conseguiu levar perigo à meta adversária. Jogando no Couto Pereira, o Coritiba teve 58 escanteios ao seu favor, e fora de casa, 42. Na bola parada, converteu as duas oportunidades de pênaltis e das nove faltas perigosas, não balançou as redes nenhuma vez. Na próxima rodada, o time comandado pelo técnico Gustavo Mourinho joga contra o Flamengo em busca de sua primeira vitória fora de casa. Deixe nos comentários o que tem achado do Coritiba na bola parada.